Uhum, a PC-16, CH, pode acreditar Vixe, 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 vixe Muita treta, vixe, muita treta Vai, vai, vai mesmo, cara Vem aqui do lado, aqui do lado É muita treta, viver num lugar onde ninguém te respeita Onde a polícia rola e deita em cima dos humildes Ela espanca uma padecida não de bem Ela pega o menor e joga ele na febem É muita treta ao presente Traidor que a gente tem Que se vendeu ao opressor por um baixo preço Traidor que deixa o inimigo levar a riqueza do seu próprio berço Graças a ele o gringo vem aqui e monta empresa Escreviza mão de obra Meu povo fica com o pior, fica com as sobras É muita treta, vira paz cada vez mais distante Ouvir tiros e saber que são meus manos se afogando do próprio sangue Muita treta, vira educação restrita Os mano morrendo na fita, então por isso reflita Insista, por melhores condições pro seu povo e pra você Para isso é necessário um correto proceder De que adianta, posar de arma na mão Vender droga pros irmãos que estão morrendo pelas ruas ou dentro da prisão É muita treta, ver certos manos subirem no palco Para falar de consciência e de luta E nos bastidores traem suas mulheres e filhos com prostituta Traem nosso povo, mentindo de novo Se mendeiro pelo dinheiro, se mendeiro pela fama Pela grana, mas alerto, a Deus não se engana Por isso não meto mais de ladrão Não pago de otário com arma na mão Não vim da ilusão pros meus irmãos Mas prego a revolução de forma não violenta Infelizmente, querer paz é muita treta Muita treta Muita treta É muita treta Muita treta Muita treta É muita treta É muita treta A festa da comemoração dos 500 anos de enganação Dias dos anos de exploração, mentira e desigualdade O que o branco português fez com o meu povo foi cruel e covarde Os índios morreram e os pretos que não estão nas celas estão nas favelas Meu verso tem poder É o arrastão do gueto que bota playboy pra correr O governo promove o racismo e a segregação Mas cedo ou tarde o poder voltará pra nossa mão Pois na bíblia tem essa frase escrita Bem-aventurados aqueles que tem sede de justiça Sejam eles brancos ou pretos Pois serão recompensados por Deus serão satisfeitos E só pra complementar Eu vou terminar Dizendo que é muita treta O pacto que o governo fez com o capeta Norte-americano Que está longe dos da que mata milhões por ano Eu me refiro ao álcool Me refiro a nicotina Destruição dos meus manos Destruição das mina Eu vou dizer e você pode acreditar A maior treta de todas vai ser quando Jesus Cristo voltar Muita treta Muita treta É muita treta Muita treta Muita treta De cá quem fala Pregador Lu